Abre sua mente, que você consiga, viu? Joseph, eu desejo a beleza, a beleza, tudo bem? Eu vou fazer o ciclo, que você está em Rosasco, e mesmo sem estar vendo, sem estar de acordo com a beleza, eu vou te mandar a volta, a levantar, e você vai adivinhar o que eu estou segurando aí, a beleza, também, Joseph. A vida, a luz, e a beleza. Só eu vou mostrar que o ciclo vem com aantação, a luz, e a luz ou a luz, e vamos fazer a concentração, o passo grante, você começa e a gente vai atrás, que a gente vai atrás, que sabe, muito, e vai, vai, avô, avô. Muito bom, porque o ciclo que eu vou mostrar agora, não, 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 mas está muito o ciclo bem, Agora, solte todos os arcos, como você mede com a temperatura. Você tem de 30, 177. Você tem quanto de peso? Eu estou com 83. 83, 177. Bem, então você vai inspirar bastante e depois soltar com projeção de sopro para lançar o perdiguto no vidro do carro. Fazer... Vai. Boa, vai ter que limpar depois. Bem, perfeito. Agora que você está concentrando, tranquilo, sem ninguém falar nada, você vai ter que aderir o que eu estou mentalizando, eu estou para você. Estou segurando um objeto. Garra. Segura, desgraça. É um objeto que só tem casa de idosos, né? Não, nem sempre. É que é fecha alguma coisa, mas que é brega. Quando você não... É um objeto que caiu. É que fica na nuca. Você não sabe... Não sei se você assiste a transmissão. Mas as varilhas da rata ficam na nuca. Então, Yuri, eu não preciso de vídeo. A minha mente é conectada. Então, agora eu estou mandando uma imagem para o meu amigo querido Joseph de algo que você usa no seu corpo. É uma petrecha, é um acessório. Entende? Um acessório. E eu quero que você me diga que coisa que a gente usa no vestimento, um acessório. Eu estou projetando na mente para você adivinhar. Qual que é? Eu entendo. Eu entendo. Vocês sabem que minha sobrinha estava... Ela tem peixinho, né? Tem, tem peixinho. Ela tem peixinho. Ela gosta... Assim, querido, eu estou pensando em ter um boi. Falei, filha, sobrinha, é impossível. Ela, por quê? Falei, porque peixe é fácil. Peixe, um aquário. Boi, nada. Fazenda. E nós não temos fazenda. Peixe, um aquário e boina. Fazenda. Que acessório de vestimenta eu estou segurando na minha mão direita. A Rafa colocou já que você pode usar no seu corpo para ficar mais charmoso ou charmosa, me diga, querido, Joseph. Queria uma boina de vedo. Bem assim. Impressionante, senhoras e senhores. Impressionante ele adivinou. É uma boina. É uma boina e as mulheres peladas vão cantar para Joseph. Gostei desse nome, viu? O Joseph me ganhou, eu ganho, 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 eu ganho. Joseph, você acaba de ganhar o que mais chato com as máscaras da Rádio Locking. Muito obrigado, é. Eu sei que você está trabalhando com toda a segurança, tentando aí fazer uma máscara, álcool gel, eu sei que tem um lance aí nos carros com aquele. Eles também dão uma pulverizada, não sei como acharam isso. É a agenização. É a agenização. É a agenização. Isso, isso. Então lembre-se disso, tá? Por enquanto, a gente está torcendo aí, tem 3 vacinas, parecem corrida de cavalinha, né? Vai andar para eles, ele não vai se cair na altura, não dá para que vai ter ter ela, vai ter a gravar, vai ter a gravar, vai ver o que vai ter agora. E a gente está torcendo para que tenha. Ontem mesmo eu falei, se eu dou uma funda com duas bandas, e são 4 vacinas, vai 2 em cada banda, né? Mas enquanto isso, a única segurança que temos é distanciamento, máscara, álcool gel, higiene, tá para as mãos, tá? E essas duas máscaras vindo para você, não desliga, Joseph, para a produção explicar o que você tem que fazer, tá bom, meu velho? Tá, Fred, eu só te pedi, por favor. Não é, velho? Se vocês puderem, que ela tem a rata de biquíni, ela tá com marca de biquíni, eu queria que ela pudesse ter uma olhada, para ver que ela tá muito legal. E aí, calma, 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 cal E aí que eu vou olhar aqui a minha Eu sei, eu sei, não é de cima, mas é a flor Então, eu vou usar a pin-up Um grato de guia Isso, isso, isso Isso, isso Muito legal, deixa eu ver Legal, é só os anos 50 Legal, é só o começo Ah, legal A gente está mostrando aqui O dia Você está mostrando uma panusa E trem, vai ver Boa por quê? Tô portu livre É uma coisa que você vai ver Lua do Electric É de vários tamanhos Isso, obrigado Pode lá Joannas, Sammer Joannas, um dois eles Sammer, um dois eles Joannas, Sammer Joannas, Sammer Obrigado Um beijo pra você Um beijo pra sua esposa Na batalha Vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado Um beijo dele Não esqueça de não desligar Obrigado Tchau É música Uma novidade 31 Obrigado 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 Foi separado Noram